Música 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 Quem é esses helicópteros aí tio? É os caras? É os caras Puta que pariu Vaza vaza Pode ser sequestrado Esse helicóptero aqui é de quantos milhões? Deve ser de 6, 7 Seis? Ah Isso é de pouco pra comprar hein Tranquilo Vamos ver o papo dos caras aqui O principal a gente vai comprar agora no inicio Vamos ver os papos dos caras aqui Vamos ver o que eles vão falar 200 mil cada um Botei aqui o discord, vamos ver os caras Olá manito Olá mano Tudo Quem são vocês? A gente Fala Fala de espanhol Por favor Fala de espanhol Não Nada de espanhol Nós se amos de milícia Cabrón 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 Tu me acompanha por exemplo Você de camisa bianca Me acompanha aqui no café por favor Nós se amos de Milícia 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 Sim 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 Conhece você Conhece você Thoughtron Que era a Zé da Polícia Do No Nós se amos de milícia Mas resolvi sair, muito tempo de casa, então aposentei, reformado, e agora... Vai dar merda a porra do cara da era policial, mano. E... dá um baixo nas facções. E esse país aqui é de boa? Ei, meu amigo. Ei, meu amigo. Eu... eu posso ver o helicóptero? Hum. Vênix, casa. Tem outro aqui. É isso aqui, hermanito. Vamos aqui negociar armas. Se estão armados, não pode ir lá. Não, não, não. Pode revistar? Pode, pode não revistar. Pode não revistar. Vem na parede, vem na parede. Aqui, aqui. Vai para lá. Vai os estrios. Vai, vai, vai. Vai para lá. Caralho. Está meado, velho. A gente está vendo aqui na Colômbia, velho. Vai arrevistar. Quantas mãos? Tudo bem, hermano. Tudo bem, hermano. Vou atender eles, tá? Tudo bem, hermano. Tudo bom. Mano, isso daqui pode sair. Vocês vão querer esclarecer armas. Armitas. 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 Quê? Enfim, ele já é imbecilo. Dá-lhe a te. Dá-lhe a te, roda de puta. Pode desabraxar. Fazer um humano. Caralho. Não vou dormir aqui no RP, mano. Não vou falar. Ele ir lá e ir ali. Eles vão querer esclarecer armas. Desastres. Ele, ele que sabia. Ele sabia esclarecer armas. E demos pra ela. Não, não. Só viemos gente com ele. Do dinheiro, do dinheiro. Do dinheiro. Dinheiro não é as cobrança, mano. Ok. Estávamos fazendo as drogas aqui? Não, não. Ok. Cara, esse cara tá mandando um espanhol ali que... Que é mais brasileiro do que o próprio brasileiro. Não, não. Isso aí eu tô achando que vai dar merda. Esses caras vão querer fazer alguma coisa com nós. Porque aquela porra lá era policial, mano. Agora ele virou... Da milícia. Esses caras estão se discutindo entre si. Fiz um país... Tem de boas aqui? De boas? É, o radinho está ali muito... Repita, repita. Aqui é um país... País de boa? Aqui é de boa? De boas. De boas? Não, não. Não tem nada de policial. Eu não, eu não perguntei. Eu não, eu não perguntei. É... Este valor de galón é... Três mil doletas? Ou... Três ponto... Vinte e três dólares por litro? Galón? Tem nem o que eu tô falando. 3, 3 reales Ah ok Achei que era Era as 3 Não, não, não 3 reales Qual é seu nome cabrão? Cabrão, seu nome Meu nome é Bob Bob, você é de Silva? Meu nome é, acho que está em Ander Silva Ok Meu amigo Ele é um pouco quieto Que fala com o moço Ele é um pouco quieto Ele está com medo Ele está com medo Ele está com medo Ele está com medo Ele é um pouco medrosito Ele está com medo Ele está com medo Neste lugar Neste lugar Seguindo aqui Me carro estacionais ali, tens problema? Não, 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 não Caralho, basta não falar com o cara, mano Uma roupa é muito elegante No estado do calor Ué, oi, oi, oi No estado do calor, sua roupa é fria Não, 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 muito acostumado, acostumadito As de entender O que que tem por aqui, mano, aqui na parada? Pra comentar isso Não, não, não Madeira Não termina de conversar, não? Caralho, caralho A gente está demorando Caralho Essa na conversita é muito demorada Aqui lá, deve ser o chefe Os caras não conversam lá atrás, não, mano Não para não Não precisa rolar como é que eu vou comprar armas, essas coisas Será que ele está conseguindo as armas lá? Não, não, não tem nem da F Carma aí Carma aí, eu estou mexendo no radinho Tudo bem, senhor Tudo bem Tudo bem Tene, teneis um foguete ali, ó Vocês compraram-se um foguete? É Estou louco Não estou entendendo nada Não estou entendendo nada Já é, Manito Consegui negociar Campeones Campeone é Um antigo policial da área federal Reconhecido da fronteira Reconhecido muito Aqui em ele Ele é uma pessoa de confiança Os outros vamos pegar o armamento de prazeres para eles Positivo 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 Antigo policial da cidade de Sarmosa Antigo policial Compre armamento conosco Eu vou estar Eu posso transferir a metade para sua conta agora? Tens que falar espanhol Não entender desde Eu confio Eu confio Eu confio Positivo 50% antes Você vai a entrega Os outros marcamos a localização do Positivo Os outros vamos atrás dela O pensamento dela Na área federal Caralho, esse cara está negociando aquele bagulho todo, filho Pronto E vamos Descrever Pela qualidade Vamos fazer o armamento Não falha assim com vocês Pronto? Aguardem Sare, 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 poste Bonito Boniviente Go back Lana, vamos embora? Me quer É para ir embora, Diogo? É para ir embora? Bora, agora É para ir embora? É É Eles vão levar lá no Brasil Eu acho Cadê o carro? Ela está lá É rapaziada, agora a gente vai embora Faz que eles já compraram lá Agora a parada é lá no Brasil Então Vamos ver, vamos ver o que vai dar aqui O Diogo O Diogo, tem mira aí? Tem Tem O Diogo O Diogo O Diogo tem mira aí? O Diogo A gente quer bagulho de luneta Eu também achei que era a Kog Porra, eu estou aqui Porra A Kog X8 Dá um tiro de sniper O Diogo O Diogo O Diogo Agora a gente vai lá para o Brasil Para poder pegar a arma Pode crer E aí Manoel, seja bem vindo Eles vão levar lá Mas como é que foi a parada? Tipo, agora Tem que ver que a loja é fina, né? A loja é fina, né? A loja é fina Nem não Nem não Não, estou ligado É verde Cadê? Vai, vai Só sair do Brasil Não sair do Brasil Entrar no Brasil Acho que a AK A AK está até parada, pô A AK está custando 70 mil 70? Não vai empurrar lá E... A AK está custando caro 300 mil Caralho, 300 mil? É É É É O Coisa vai ficar lá sozinho, mano? 300 mil Onde vocês foram? A gente está saindo daqui do local Da Colômbia E para onde? Saindo Brasil Voltar Ou vocês vão largar sozinho O cara estava falando com você, mas você não falava para o cara, pô Tô falando que eu tô tentando pagar, que a porra me vi, cacete Achei a busca, Checo Olha a busca O cara, esquece o carro aqui Aí o outro Todo mundo De qual é a cor? Qual vai ser a cor do nosso negócio? Eu tô indo pelo túnel Eu tô indo pelo túnel É, por aí mesmo, pode vir, pode vir Qual foi a cor que escolhemos? Só que a cor? Preitão Preitão É mesmo? Tudo preto Aí, tchê, tá la coche Tá la coche, mané, chore Você viu o traje Aê, pronto Agora a gente já tá aqui do lado do Brasil Colocou a nossa cor, galera Só da nossa cor Mas tem um verde com calçada cinza Com uma bota preta com uma máscara Mas tudo preto já tem, mano Não, vou mandar aí no... Manda lá no... uma foto Como que vai ficar Fica mais fácil Galera, se vocês quiserem fazer ação Assim... Aí todo mundo não tem condição não Mas pra manter pelo menos 4 ou 5 as que dá Aí, olha aí no chat da menina Vai ser igual a essa da frente, querendo Com a bota Tchê, pode mandar um brinquinho aí, mano Vamo ver a fazenda aqui do... o Diogo Pô, louco O cara tem uma fazendinha Dá pra entrar na fazenda? Na casa? Tá, tá Vai cair, porra Eu vou ver se ele troca esse interior aqui pela daquela casa lá Que fica melhor pra gente Vamo ver como é que é dentro dessa casa isso É, telefone, qual que é o número 1? A casa é... a casa é simples por dentro, é normal Aí, manda uma olhada Seja... Ô, louco Olha a casa do cara, mano Que isso Tem até um monte de quadro, mano Que? O cara tem como ler livro aqui, velho Ô, louco Livro de matemática? Tem até matemática aqui, mano Que isso, jovem Casa simples por dentro É isso aqui que é simples, demônio? Acho que só esses quadros aqui já compram as casas lá da favela, velho Que que é isso aqui? Que que é isso aqui, perto da... da mesinha aqui? Fala... fala no jogo aqui Que que é o que? Que que é isso aqui? Ô, Diogo Diogo Ô, Diogo Ô, Diogo Diogo Alô Alô, Diogo Oi, oi, oi Que que é aquilo lá? Lá perto lá da... da mesinha lá Que que é isso aqui? Ali na frente aqui Isso é o que? Isso é o que? É pra ver alguma coisa? Alô Nem ele sabe o que tem na casa dele Gasolina do Barça acabou lá no meio de escrazo, velho Que beleza Que beleza, hein Mas tá lá na Colômbia ainda? Não, tá Saindo lá perto da Colômbia Caralho Tem que ir lá buscar ele, pô É, ele deu muro Não, essa aqui é a casa do Diogo aí, ó Casinha dele simples, né? Bem simples a casinha dele É, o bichinho tá com o dinheiro Tem aquela mesa ali, é de apostas Ah, mesa de apostas Pode crer, pode crer Vai ficar top Cadê o Diogo? Foi embora e deixou nós aqui? Tá, porra Tá com a capa de invisibilidade? Tá, acho que é melhor a gente sair da casa dele aqui Que a gente tem que... Vamos ver o que a gente vai fazer, cara A gente vai ter que trocar a roupa lá, hein A gente vai trocar a roupa do personagem Pra... Pra deixar igualzinho, né? Igual... Todo mundo fica igual, né? Como se fosse um uniforme Vai ficar melhor pra poder se identificar Então, assim que a gente chegar lá na loja de roupa lá Eu volto com vocês, velho Caralho, rapaziada Olha essa parte de trás aqui, velho Puta que pariu, mano Olha a casa do cara, velho Rapaz, o bicho tá morando mal não, hein O cara tem que ter um negócio de cavalo, mano O que você paga na frazinha, velho Caralho, tá com o dinheiro, velho Olha isso, mano Tá o tamanho dessa fazenda, velho Tudo do cara, velho Isso aí é louco Tá com muito money Então daqui a pouco eu volto com vocês aí Bom, rapaziada, aqui A gente já conseguiu aqui, ó Botei uma roupinha Os caras me falaram que isso aqui é meio que miliciano, né? Sei lá É uma roupa normal, né? Os caras usam, né? Bluzinha preta Calça jeans Tenizinho Relojão Um óculos E o cabelinho verde, lógico, né? E o brinquinho, então tá tranquilo, né? Os caras estão tudo aí, ó Tá o vôzão aí do Chuck A outra ali Olha o jipom que a gente tem que comprar, mano O jipom desse aqui, ó Que é da milícia Esse aqui é o jipom da... Que a gente vai usar? Os caras estão, acho que eu tô falando no Discord Não responde, não Entra aí, entra aí Bora, bora Vamos aí fechar a porta aqui A gente vai pra onde agora? Alô? A gente vai pra onde? Hello? Hello? Os caras estão achando que eu tô dentro do jogo Então eu tô falando do Discord Ô, maluco O que você tá fazendo aqui? Não sei, mano Vou meter bala em vocês, filho Vou lá pra te ouvir, não, parceiro Vou meter bala, velho Não reconheceu, não Não me reconheceu, não Que eu tô aqui atrás, mano Vambora, mano Tava coçando o dedo pra falar milícia E aí, mano Vocês zoou, não? Não, não, calma Não sabe o que esperou o pessoal aqui de marcar o ponto Esse cara louco aí Quem é esse aí de trás? Quem é esse aí de trás é foda Tá maluco, rapaz? Tá falando assim comigo, não, né? Vou tirar esse arroz do seu olho Vou tirar esse arroz do seu olho, velho Vou tirar esse arroz do seu olho, meu filho Vou tirar esse arroz do seu olho, meu filho Vou tirar esse bonheirinho aí, tio Vai ser bonheirinho aí, tio Dança aí, dança aí Dança aí, dança aí Não sei dançar, não, mano Não, porque eu sou DJ, porra Vambora, vai, mulher cara Tá louca, irmão Pera, pera Pra fazer esse coisa de milícia é até complicado Porque os caras andam tão normal, cara Sim Porra, mas calma aí, calma aí A gente vai fazer milícia E se a gente tiver soltou um banco aqui Por que esse cara tá de touca aqui? Caramba Caramba Que isso, mano Não seria até se tá chamando atenção, caralho Na verdade é o próximo início, né? É preto, maluco Ou 29, é preto Pô, mas... Acho que tá chamando um pouquinho de atenção, não, Bárcio Tira seu arroz do seu olho, maluco É, vem aqui Ah, porra Tá tranquilo, tá tranquilo Tô de boa Ô, irmão É que ele tá sem dinheiro Calma, calma, ele vai trazer sua moto Ele chama a polícia não Ô, Lanzini Cara Não, calma, calma, calma Não, chama não, tá de boa O cara já vai trazer sua moto É porque ele tá... Pegar o dinheiro dele ali É um idiota A gente vai dar uns tapas nele depois Ele é bipolar Ele, ele é bipolar Ele é a sua personagem Ele é a sua personagem Troca essa roupa, Lanzini Tá muito estranho, hein, cara Ô, mano Pelo amor de Deus Não, quem é o de toca aqui? Quem é o de toca aqui? Como é que você pega a moto do cara assim? Eu sou retardado Seu carro tá aqui, velho Ô, mano Acho que era de vocês Caralho, como se a gente chegou hoje? É, mano Cuidado aí, pô Se você quer uma moto aí de algum... Um mafioso aí Ele é maluco, ele é maluco, ele Cara, quase que vocês estão aqui É bipolar do cara de toma Não, pode ser tomado com ele Não, pode ser tomado com ele Eu vou ver, eu vou ver o nome da loja Ele achou que a gente tinha chegado de moto aqui E aí pegou a moto, ligado Quase que eu conheço pra melhor parceiro Que eu já tava com ele É a loja 10 de quinta, cara Não, pode crer, é tranquilo O cara tá armado, filho Tem que cuidar desse cara Ele deve ser de alguma gangue, velho Ele tá armado? Ele tá armado e... Eu tô achando... Eu tô achando... Ih, mano, avô Eu vou morrer Eu tenho que comprar alguma coisa, avô Ixi, acho que eu também Tenho que ir lá comprar alguma coisa Na carona aí, na carona aí Quem é o cara de touca? Ô, tchau, tchau Tchau, tchau Eu dirijo, tchau Eu dirijo, tchau Ah, sei lá Esse carrinho é top, velho Pagou quanto esse carro? Vai deixar o maluco ali? Tá voltando já, cara Pagou quanto esse carro aqui nesse Jeep? Volta aí A gente pegou na rua, pegou na rua Pegou na rua esse carro? Tem tempo Onde vocês estão? Onde vocês estão? Pagou quanto esse carro, carai? Vamos lá no mercadinho ali em cima Vocês sempre me deixam Vocês vão se tomar no fundo Ah, você fica... Vegetando? Eu tô tomando... Eu tô tomando... Quem tá com aquela roupa? Quem tá com a roupa de bandido? Mano, quanto que foi esse carro? A gente pegou na rua, cara Eu peguei na rua Porra Mano, quem tá com a roupa de... Quem tá com a touca? Eu, Barça Ô, Barça Agora, meu irmão Só que eu tô de touca, mano Agora, afinal Tô de touca, só tô todo fechado, cara Só tenho a boca aparecendo Que nada Eu tô de óculos e touca Agora eu tenho a cor aí Pra gente mudar, pra não ficar todo mundo, tá, né? Preto de aterro Ih, filho Tenho nada de trás Ô, 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 ô Ô, 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 ô tô aqui na frente, cara O coroa tem que ir atrás também Vai ter problema nas costas Botei pratas na perna Aqui, vou te dar uma coisa Tá chegando ai Vou trocar essa cor então Qual cor vai ser? Segura ai vovô Segura ai vovô Pra direita Segura vovô Puta que pariu Bateu, você passou direto Você tem que ir da loja pra galera Não, a gente ta voltando ai Ele tava lá em cima Entendi O que você ta vindo pra cá O Johnson Não, ali embaixo Você tava de frente com a loja Puta, é Essa ai? Ela mesmo, esse maluco ai Olha esse maluco Ela tirou, tirou a toca Tirou a toca Ela ta parecendo o Blade O Nib antes de preto Tá no Rio de Janeiro mano Tá quente cara Tem que tirar, tem que tirar o preto então É, tem que trocar a cor da blusa por qual cor Vamos, vamos Discutir ai, vai, qual a cor Vamos ver mal cruz diferente Vamos lá de fora Vamos lá de fora Vamos lá de fora Não, vamos lá de dentro Não tem não Você tem que definir Mas a informação é errada Bom rapaziada Definimos aqui Vai ficar um cinza Ficou na chuva mesmo Foi embora Ai o cara foi embora E achou nós ai Vai ficar um cinza mesmo ai Todo mundo tá de cinza Já definiu ai Então Tá um pouco assim Porque ele tá molhado né A gente ficou na chuva ali Ficou um pouco molhado Mas espero que você tenha gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha Valeu falou Ficou um pouco